Olha os caras ali, olha os caras ali mano Olha os caras ali Olha os caras ali Tem onde eu costo Salve rapaziadinha, sejam muito bem vindos a mais uma gameplay aqui no Movimento Airsoft Falando diretamente da belíssima e linda cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio Rapaziada, primeira vez que a gente jogou com a LMG M249 aqui no canal Então acompanha essa gameplay e se surpreenda meu amigo Com o que aconteceu nesse game Tchau, obrigada Sai, 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 sai Sai, sai, sai Vamos avançar, moleque, vamos avançar Avança, avança, avança Avança, avança Avança que tem outro Avança, avança Sai, sai Sai, Galquinha Baixa, baixa, Galquinha Morto Foi junto Tamo junto, mano Tem algum operador nosso vivo aí? Ninguém? Avança, avança Vem cá Solte, beleza, solte Vamo, 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 vamo Vem cá, vem cá Vem cá Tem, da rua Da rua Tá te cobrindo por baixo Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei, 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 achei. Peguei. Agora a gente vai ter que avançar. Sabia que ia dar certo eu vim por aqui. Eu não sei se a suporte dele está ali ainda. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado. Vamos, 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 vamos. Opa, pegou, ele correu Correu pra trás, avança a rua Avança a rua Peguei, peguei, peguei Vamos Peguei, peguei Falei que ia dar certo Oi, senhora Serrano Ia pegar mesmo Rapaziada, cavaco não voa longe do toco, tá? Se a senhora Serrano tá aqui, o senhor Serrano tá aqui perto Ele tá dentro do mato, só esperando vocês botar a cara pra matar vocês Sumiu Entrou pra dentro do mato aí Eu acho que ele vai dar a volta lá por cima Opa, opa Opa Não acredito, acabou o jogo? Não acredito Ali os caras ali Ali os caras ali, mano Como é que nós ia pegar os caras? Uhum Ali ali Os caras ali, os caras ali Ali Meus amigos, acreditem, cara Ó, o jogo foi muito maneiro Primeira vez que a suporte é absurda, cara Essa arma é muito braba Algumas pessoas não gostam Pelo fato dela ser da roça Algumas falam Pô, é só uma egg que tem full Cara, eu gostei pra caramba Não deu nenhum problema comigo Eu tirei pra caramba, tá? E o que aconteceu nesse finalzinho aí Foi que nós decidimos dar uma volta Absurda Nós andamos muito Eu e mais um parceiro O Lucas Cara, andamos muito De verdade De verdade mesmo A gente ficou uns 40 minutos Andando dentro do mato Quando estávamos próximo do nosso objetivo O game acabou Aí pra tirar aquela onda com a rapaziada Nós deu aquele tiro lá de sacanagem Só pra avisar E a resenha foi monstra aí no final A gente sempre conversa com a rapaziada Meus amigos Lembrando, ó Se inscreve aí no canal, cara É totalmente de graça E vai dar uma moral absurda em nós aí Que gera o conteúdo E acesse o www.movumentaesoft.com.br Pra você ficar por dentro de tudo aqui do Movimento É Soft Beleza? Tamo junto E a rapaziada que já tá com nós há bastante tempo Já sabe, né? Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau